E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar, você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, guys. Estou com 400 dólares. Estou com a Gabi. Dá um E, Gabi. Sabe, galera? E, guys, nosso objetivo hoje é chegar a um pouquinho mais 500 dólares, sendo a linha de profit com 400 dólares. E eu vou passar uma call, a Gabi passa outra. Lembrando a vocês, código amigo ativo, brindezão, bem top aí. Corram lá e utilizem. Gabi, pode começar dando call só aquilo, de 1 a 4 vezes e nada de call louca. Muito louca, tá ligado? É. Vamos, safe. Pode ir safe. Guys, a Gabi está no E-desk, então quando for a call dela, ela mesmo vai abrir, tá? É, vamos ver... Deu bom. 57 dá? 16. É quanto? Você agora ou eu? Tá, sou eu agora. Beleza, vamos... Mano, 4 Rick. Vai, eu confio que vai vir... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu confio que vai vir pra gente, Gabi. É, uma Desolate Space de 100 dólares. Ah, mas essa caixa aí só tá dando tristeza na vida, às vezes. Não, no ar... Aí, ó. Nossa. Tipo, não, assim, tipo, essa caixa, ela é doida, tipo, às vezes vem um item bom que paga a caixa inteira, ou vem, tipo, três e tem ruim e um item que paga a caixa inteira, ou vem vários itens que paga a caixa inteira. Não, 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 não. Bem top. Ah, humilde, né? Você sabe que essa caixa não te ama, você vai lá. Ela me ama, essa caixa. Nossa, vou casar com essa caixa, mano, você não tem ideia. Ah, olha o hippie. Aí, ó, 300 dólares tem M4, velho. Ai, cagou muito. Nossa. Nunca mais. 57. Nunca mais, nunca mais. Ué, pagou praticamente 250. Marro menos. Bom, vamos fazer uma caua doida aqui, já que ele fez uma doida. Vai abrir? Vai abrir? Será que vai abrir a Lomask? Olha, quatro Lom é God, hein, velho. Aham. Vou abrir quatro Lom, hein. Bora. Bora. Vai vir uma falta. Imagina, mano. Uma falta seria legal. Seria legal. Uma lovinha, cara. Olha. Nossa, deu bom demais. O que é isso? Olha. 28, 9, 89. Caralho, humilhou minha cal. Humilhou minha cal. Que isso, família? Humilhou minha cal. Calma aí, calma aí. Tá, minha vez. Gente, eu vou ter que apelar. Ela humilhou minha cal, então eu vou ter que apelar muito. Puxa o Saulo, puxa o Saulo. Não, quem puxa o Saulo o quê? Eu vou humilhar. Eu vou humilhar. Boa sorte. Ah, se você ganha de primeira, você vai dar cinco mortais, hein. Tá ligado. Não é de primeira não, filha. Só se liga na tática. Você abriu quatro, certo? Aí você abre uma. Aí você abre duas. Aí você abre três. Aí você abre quatro. E agora, dessa vez, vem duas deserts de uma vez. Vem duas blazes. Não vai vir nenhuma, quer ver? Toma aí essa blaze. Aí trolou. Chegou, né? Minha vez. Vai. Eu vou abrir... Acho que eu vou abrir do Saulo. Vou abrir. Quatro Saulo. A Saulo só tem nada ruim pra mim, essa caixa. Bom, já que você abriu dois, eu vou abrir dois. Não, é. Eu abri caixa de dois dólares. Opa. Headline. Trinta dólares? Ó, vinte e sete. Tá bom. Trinta dólares. Não vende, não. Vou vender essas baratinhas. Tá, minha vez, então. Quatro cachorro. Abre a Cofin. Nossa, cachorro. Você tá pedindo pra... Vai vir uma que rabara. Vai vir uma que rabara. Uma pro conforme. E, ó. Profit. Vai vir more rise. E five seven. E cz. Caralho, desgraça. Toma. Caralho. O cara. Ô, vou lamar um momento e sabão na sua boca, na moral, velho. Já acostumei com essa caixa, velho. Não tem como, não. Bom. Vamos ver a low mask de novo, velho. Que se a low mask deu bom pra caramba. Sim. E aí, guys. Quanto será que a gente tá no Profit, guys? Será que a gente tá no Profit mesmo? Eu acho que sim. Ah, uns 500 ou 600 da linha. Nossa, que isso? Ó, a P90 da... Ela mostra legal, hein. Hum, ela veio ruim. Apagou. 38 apagou? Não apagou, não. Mais ou menos... Duas rápidas. Duas rápidas aqui, minha cal. Pay. Nossa, eu nunca mais faz isso. Nossa. 6,45. Sua cal. Hum, 6,45? Vai abrir uma assim. Agora vem aqui, ó. Opa. Peraí. É três. Toma. Minha cal agora, guys. Guys, vou ensinar vocês como ganhar uma faca com 66 centavos. Não sou M9, mas... Vai ter que dar mortal, hein, pai. Ai, mentira. Ai, freou. Freou, freou, mano. Freou, freou, mano. Freou nesse pó. Freou. Freou. Você não quer acumular, não? Pro próximo vídeo? Não, não. Relaxa. Agora, ó. Vem aqui, ó, guys. Bem humilde. Bem safe. Bem easy. Deixa eu pegar uma navagem. Nada. Essa daqui vem. Já não veio. Guys, quanto você acha que a gente tem, Gabi? 600 ou 700 dólares. 600? Ou 700 dólares. Eu achuto que a gente tem... 480. 440. Cheguei mais perto. Caraca. Guys, foi um profit. Começamos com 300 dólares. Tivemos um profit de 300 dólares que a gente começou? Aham. Não, foi um pouco mais. Não. Foi 399. 399, 400. Profitamos com 45 dólares. Não foi um profit muito alto, mas lembrando, cara. Utilizando o código amigo, você... No depósito, você ganha 35% de bônus. Ou seja, depostou ali 35% de bônus com o... Se você depositasse ali 200, você ganharia 300. Se você postar 250, você ia ganhar 325 praticamente ali. Então, tamo no profit bem top. É isso. Utilizem o código amigo, façam o formulário. E coloquem em CSGONET no link pra ganhar 15% a mais. Lembrando, dá pra você depositar via cartão de crédito, skin, boleto, transferência bancária. Você escolhe. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Recomendo o vídeo com o amigo aí se você quiser ajudar o canal. Agradeço muito. E é isso. Gabi, dá um tchau. Fala, rapaziada. É nóis, guys. Fala, rapaziada. Fala. Obrigado.